MÚSICA A minha ideia, obrigado César, obrigado pelo convite de estar aqui, era apresentar um pouco da situação global. A César já deu alguns indicativos e vai ter outras apresentações que se complementam e alguns desafios no tocante à saúde e no tocante à pesquisa em saúde também. A pesquisa em saúde, ela é, diferente de outros campos científicos, ela tem algumas características próprias que eu gostaria de ir enfatizando em termos de entendimento do que sejam as causas das doenças. César falou aqui e delineou algumas questões. Nós temos um conjunto complexo de campos científicos que se interpenetram e se intercontactam, mas também tem grandes diferenças interpretativas sobre o que seja a saúde e seus determinantes. Tem a forma como a sociedade recebe e percebe seus problemas de saúde, isso tem uma influência imensa, porque a pesquisa em saúde tem uma interferência direta no cotidiano e num conjunto de problemas que dizem respeito aos cidadãos, e como esse cidadão recebe seus problemas, interpreta seus problemas, é muito importante, e como as ciências, enfim, interpretam todas as questões de riscos e de perigos em termos da prospecção futura das condições de saúde de uma população. Bem, nós temos uma série de problemas globais, os problemas globais são muitos, o César também colocou isso, os problemas de saúde, eles se perpetuam, continuam, surgem novos problemas, e alguns problemas ficam, saem de algumas áreas do globo, mas continuam em outras áreas do globo. Então, nessa fase, eu vou mostrar alguns conjuntos de problemas que existem e como eles se diferenciam globalmente. A primeira questão é uma fome. Ainda temos uma parte do planeta que passa fome. Vocês veem aqui, o Brasil recentemente saiu da lista, ele ficou aqui branco, isso é de 2014, é o mapa oficial da FAO. O Brasil ficou branco, mas alguns países da América Latina e países africanos e da Ásia ainda têm proporções importantes de sua população que não têm acesso adequado à alimentação. Então, essa é uma questão fundamental, que vai influenciar, evidentemente, em outras questões de saúde, e uma delas, a mortalidade infantil, por exemplo. O mapa parece muito a distribuição da mortalidade infantil, sempre, evidentemente, os países ricos, com posições mais privilegiadas, e os países do chamado terceiro mundo, o país de desenvolvimento, com o seu conjunto de problemas. A expectativa de vida é uma certa medida que tem sido muito usada em saúde, mas também por economistas e outras, para dar uma ideia global da capacidade de viver da população humana. E, evidentemente, nós temos um limite, a vida tem um certo limite, não sabemos bem ainda qual seja o limite, mas tem um certo limite, e esse limite vem sendo testado a todo momento e tem sido ampliado, mas possivelmente tem o limite. E vocês veem as diferenças que existem a nível global, quer dizer, você tem ainda países do globo que a expectativa de vida de uma criança é em torno de 40 anos de vida. Nós, aqui no Brasil, estamos em uma fase de 70 e poucos anos, 75 anos de expectativa de vida, mas já tem países que chegam a 85 anos de expectativa de vida. Então, há uma relação direta entre as condições econômicas, por exemplo, aqui é o GDP per capita, o consumo de energia per capita. Você vê, tem relações muito sólidas entre esses índices e a expectativa de vida. Aumenta bastante rápido na primeira fase do desenvolvimento e depois vai aumentando mais lentamente, mas mostrando que todo o aspecto do desenvolvimento global tem uma influência grande na expectativa de uma criança hoje que nasça, o quanto ele vai conseguir sobreviver no planeta. As doenças infecciosas, eu vou falar rapidamente, nós temos um conjunto de problemas infecciosos que persistem. Há anos atrás, a ciência da década de 70, 60, 70, acreditou que ia se controlar as doenças infecciosas. Há pesquisadores importantes dessa época que escreveram que as doenças infecciosas eram um closed book, tinha sido fechado, encerrado o ciclo da doença infecciosa. Mas, no entanto, a gente vê não só a persistência de doenças clássicas, como aqui a tuberculose no mundo, mostrando áreas ainda com altíssimas incidências e ocorrências. Aqui o sul da África é um exemplo disso. Doenças emergentes que aparecem a todo momento, tipo o dengue, que vai gerar zika. Eu vou comentar um pouquinho depois a zika. Tem o mesmo transmissor, que é um vetor Aedes aegypti, que ocorre aqui nessa faixa do globo. Você vê em vários continentes nessa faixa do globo. E que tem sido responsável por uma imensa carga de morbidade e mortalidade nessas populações. E uma série de doenças residuais, chamada genericamente de doenças negligenciadas, ou neglected tropical disease, que é uma série de doenças que persistem, e muito ligadas às condições de pobreza, e evidentemente estão concentradas na África, algumas regiões da Ásia, algumas regiões da América Latina, e que persistem como problema de saúde. As doenças crônicas, o Marinês vai falar em mais detalhe, que é um novo problema, que nos emerge rapidamente, e com também perspectivas complicadas e de não fácil solução. E temos a violência. A violência hoje é uma coisa, às vezes, subestimada no campo da saúde, mas tem uma imensa importância e um imenso peso na violência. Países como o Brasil, que nós temos muito alta taxa de violência, é um redutor da expectativa de vida, e é muito jovem, é ligado a jovens, a violência e a morte violenta, é muito ligado a jovens, e isso corta a média da expectativa de vida da nossa população de maneira significativa. Então, você tem países do globo, você vê que o mapa da violência é um pouco, principalmente aqui, é homicídios, aqui são guerras e conflitos, a América Latina tem muito pouco conflitos, mas a morte por homicídios é bastante alta. Algumas áreas têm menos conflitos, também têm alta taxa de mortalidade por violência, isso varia, os próprios Estados Unidos têm área dentro dos Estados Unidos com muita alta taxa de mortes violentas e por homicídios, principalmente. Então, esses são problemas que afetam, geram uma carga e acumulam a carga de morbidade e dos problemas da sociedade. quanto à questão das causas, que o César também colocou, quer dizer, essa é uma questão de como controlar muito desses problemas. Tem sido o primeiro grande desafio, as organizações internacionais e outro conjunto de organizações têm ativamente trabalhado nisso, mas as dificuldades são imensas. E aí eu trago dois problemas que estão na base do muito que vão acontecendo. São vários os problemas, mas eu tenho dois para exemplificar. O caso do fumo e o caso da resistência microbiana. São coisas completamente diferentes, mas que têm imensos impactos na saúde. O fumo é responsável por em torno de 5 milhões de óbitos por ano. Isso são dados oficiais. Mas, no entanto, ninguém consegue controlar o hábito de fumar. É uma coisa muito estranha você pensar que um dos hábitos mais ligados à destruição da própria sociedade, nós somos totalmente incapazes de controlar. E mais do que isso, há sérios indicativos de que o hábito de fumar, em lugar de diminuir globalmente, ele está aumentando globalmente. Apesar de muitos países estarem reduzindo a prevalência de fumantes, a indústria de fumo tem tido uma capacidade imensa de se expandir para novos mercados e colocar seu produto em novos mercados, fazendo com que a expectativa de longo prazo é que o número de fumantes não decresça. Ou seja, o efeito do hábito de fumar continue por muito tempo. E outra é a resistência antimicrobiana. Totalmente diferente, é um problema totalmente diferente, mas que também tem um imenso impacto no campo da saúde. Nós temos visto o surgimento, por exemplo, de formas multiresistentes de uma série de doenças. Atualmente está na mídia, a Inglaterra está tendo uma epidemia de gonorreia multiresistente. É uma forma severíssima, sem tratamento, em que os antibióticos normais não se controlam e é levado e causado por uma série de usos mal feitos dos próprios antibióticos existentes. E isso faz com que haja necessidade de novos antibióticos, e a capacidade de desenvolvimento tecnológica é limitada, e que esses antibióticos custam muito caros, o que torna inacessíveis para grande parte da população, principalmente dos países mais pobres. Então, isso cria problemas imensos, e nós estamos vivendo, quer dizer, numa possibilidade de surgimento de bactérias com capacidade de resistência muito grande, que pode causar imensos danos à humanidade. A tuberculose é um exemplo disso. Vocês terão uma ideia. Um caso de tuberculose, hoje, nós conseguimos tratar, em dois meses o indivíduo está praticamente curado, um caso normal, o tratamento é seis meses, mas em dois meses está praticamente curado. E custa alguns poucos dólares o tratamento de uma tuberculose, de um caso de tuberculose. A tuberculose multiresistente, ela pode levar anos para o indivíduo, expõe o indivíduo a risco, porque as drogas que tem são altamente tóxicas e com um número imenso de efeitos colaterais, e os custos são estratosféricos. Quer dizer, você tratar, fazer um tratamento por anos de uma forma multiresistente de tuberculose, custa muitos milhares de dólares. E, para vocês terem ideia, hoje tem países que 5% da população com tuberculose são formas multiresistentes de tuberculose. Então, o surgimento do problema da resistência microbiana é também imenso e tem sido desafios que nós não temos tido capacidade e altura de tocar esse problema. Bem, uma outra questão que César também tocou rapidamente, eu só queria, é toda a questão dos determinantes sociais e de políticas sociais consequentes. Isso tem sido uma área e um campo de investigação no campo da ciência da saúde, desde pelo menos o século XIX. Recentemente, esses estudos têm ganhado força com comissões internacionais criadas pela Organização Mundial de Saúde. O Brasil criou uma comissão local para discutir os determinantes de saúde. Uma série de investigações têm sido feitas mostrando as relações entre políticas sociais e as condições de saúde de população e os efeitos dessas políticas nas condições de saúde. Então, mostrando a necessidade de se aprofundar essa questão e levar mais a sério a relação desse conjunto de políticas e da distribuição dessas políticas dentro das sociedades, no sentido de obter efeitos mais contundentes. A nível internacional tem tido imensa quantidade de ações, no campo da pesquisa, no campo da ação política, são muitas dezenas de ações de organismos diferentes, muitas ações nacionais, mas, evidentemente, avanços têm sido conseguidos, importantes, mas uma série de desafios continuam a manter. E aí eu queria colocar e voltar um pouco para a ciência em si, quer dizer, nós pesquisadores, o que nós temos feito e como a ciência da saúde é desafiada nesse processo. E aí tem vários problemas. Eu queria colocar três problemas apenas para apresentar rapidamente. As dificuldades de integração, a questão epistemológica, de integração do conhecimento entre essas áreas, a questão de financiamento e a questão regulatória. Vocês veem a abrangência e a complexidade de fazer pesquisa nesse campo. A questão integrativa, como eu coloquei no início, a ciência da saúde tem vários níveis, como se fossem layers de investigação para se entender um problema de saúde. Quer dizer, um medicamento ou uma vacina que vai ser desenvolvida, ela passa por estudos na fase molecular do agente e do desenvolvimento para chegar ao uso dele a nível populacional e o uso como uma política de controle de uma determinada doença. Então, há uma necessidade imensa de integração dessas fases. Mas, no entanto, isso não é simples. A ciência tem, às vezes, movimentos contrários. Eu trouxe aqui um slide de um neurocientista mostrando a questão da neurociência. A neurociência é uma área que tem avançado imensamente, mas tem avançado de maneira que um conjunto de novas tecnologias que estudam diferentes níveis do processo mental e que tem sido muito eficiente em mostrar diferentes níveis. A quantidade de publicações tem crescido imensamente, mas tem uma série de problemas, e um deles é a integração desses conhecimentos, no sentido de gerar benefícios reais em termos de efeito. Por exemplo, nós vivemos hoje um aumento imenso da demência. A demência tem uma série de evidências que a quantidade e a proporção de demências que acompanha o envelhecimento tem aumentado muito nos últimos anos, e a capacidade de resposta para esse problema tem sido relativamente pequena, apesar do aumento do conhecimento global no campo da neurociência. Outra questão de financiamento, a distribuição do financiamento. Alguns anos atrás, se criou essa ideia do GAP 1090. Então, é a ideia de que uma parte muito pequena dos financiamentos globais para a investigação de saúde ficam nos países de desenvolvimento e grande parte se concentra nos países de desenvolvimento. Isso em si já define as prioridades de pesquisa e o portfólio de pesquisa que vai ser desenvolvido. E, evidentemente, com que esse 10%, na verdade, não chega nem a ser 10%, na verdade, é menos do que isso. E, apesar do aumento global que tem ocorrido na quantidade global de recursos disponíveis para pesquisa de saúde, esse GAP não tem se modificado muito. Esse GAP se mantém mais ou menos estável no decorrer do tempo, fazendo com que, evidentemente, para uma série de problemas que são desafios para a humanidade, se tenha recursos muito limitados. Por fim, a questão de regulação. A pesquisa em saúde é uma pesquisa extremamente regulada. Para vocês terem uma ideia, depois da área nuclear, o campo da saúde, em geral, é o campo do segundo nível de regulação que existe. E a regulação em todos os aspectos, e a investigação em saúde sofre diretamente com isso, com as questões regulatórias. Claro que muitas dessas questões são extremamente importantes, mas lidar com essas questões nem sempre tem sido positivas, de forma positiva, e tem, muitas vezes, tido impacto negativo no desenvolvimento da pesquisa em saúde, ou, pelo menos, dificultado o andamento da pesquisa em saúde. Então, esses são problemas que também, como a regulação, são atos de governos, atos de instituições, que se organizam para, de alguma forma, regular o processo de produção ou de adição em uma determinada área, esse tipo de regulação, enquanto que necessário, ele tem sido uma força, muitas vezes, dificultadora, ou, pelo menos, que tem retardado o processo de desenvolvimento na pesquisa nesse campo. E, por fim, eu queria só falar rapidamente, César, me provocou, sobre a Zika, e tentar sintetizar um pouco essas questões num problema muito atual, que é um agente infeccioso que, repentinamente, aparece aqui no Brasil, no final do ano passado, possivelmente ele chegou antes, hoje evidência que ele deve ter chegado aí por volta de 2013, 2014, mas só em 2015 ele é detectado, visível, e que era um vírus antes muito, muito quieto, um vírus sem grandes efeitos, causava uma doença mediana, febril, mas sem maiores consequências. E, aqui no Brasil, os investigadores brasileiros, isso se diga, foi muito importante, não só detectaram a presença do vírus, como começaram a associar o vírus com dois grandes problemas, dois entre muitos outros. A síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica grave, de adulto, e, logo depois, com a microcefalia e a lesão do tecido cerebral associado a gestantes que tinham a Zika. Então, essas duas descobertas foram extremamente importantes, porque você vê, um vírus que foi descoberto em 1947, circulava muito restritamente pela África, causando uma doença, ou pelo menos o que se conhecia era uma doença mediana. E, na década, há poucos anos atrás, ele teve um surto nas Polinésias Francesas, na Micronésia, e logo depois na Polinésia Francesa, mas também não foi associado com efeitos muito danosos. E, em 2015, ele aparece rapidamente no Brasil e se associa com uma coisa muito severa. Então, isso muda totalmente o conceito do vírus. Há discussões de que se foi mutações que esse vírus sofreu ou não, ou ele já causava isso antes e apenas se está estudando agora, teve capacidade de se entender o que é que ele está causando. Isso não está claro ainda na literatura, mas, possivelmente, houve alguma sugestão de que houve mutações genéticas, que esse é um problema de espécies biológicas que rapidamente sofrem mutações e que se transformam de não patogênicas ou patogênicas irrelevantes em grandes patógenos ou importantes patógenos no sentido humano. E, rapidamente, ele se espalha pela América Latina, causando hoje, infectando quase toda a América Latina, associado à presença desse inseto aqui, que é o Aedes aegypti, que é o vetor dessas doenças, é um mosquito, que ele se adapta muito bem no meio urbano latino-americano e vive bem no meio urbano e as condições urbanas, que nós temos climáticas e sociais urbanas, e rapidamente o Zika se espalha. Também era outra característica do Zika, que ele era muito contido em áreas muito pequenas, restritas, e rapidamente se dissemina, dessa vez aqui no Brasil, ele rapidamente se dissemina pelo país e rapidamente se dissemina pela América Latina. E o interessante é acompanhar, a microcefalia aqui, é acompanhar a grande quantidade de profissão científica que veio acompanhado. Quer dizer, nós tivemos realmente capacidade, inclusive a comunidade científica brasileira teve uma participação muito ativa, está tendo uma participação muito ativa, de produzir rapidamente respostas para várias questões. E, sem dúvida nenhuma, é fantástica a literatura e a capacidade de reagir, às vezes com poucos recursos. Se você compara o financiamento que foi dado nesse período e a produção que foi feita nesse período, não há compatibilidade. Foi realmente um esforço de muitos grupos científicos de tentar esclarecer e contribuir para o esclarecimento da questão. Então, para vocês terem uma ideia, você, no PubMed, até dezembro, setembro, dezembro, outubro do ano passado, você colocava a palavra Zika, aparecia cento e poucas publicações. Hoje já está em mais de 600 publicações, em muito pouco tempo. Evidentemente, muita coisa são editoriais, comentários e tal, mas já tem, como eu estou mostrando aí, publicações muito sólidas, e contribuições muito sólidas, algumas delas de pesquisadores brasileiros. Mas, mais uma vez, quer dizer, essa questão se coloca. O que eu estou apresentando aqui é um comentário que saiu, eu, Paulo e um grupo de outros pesquisadores aqui no Brasil, participando de diferentes grupos, diferentes comissões, tentou propor uma agenda de investigação nesse campo para exatamente, e uma forma de um esforço de integração desse campo, para que se usasse o máximo a capacidade científica e buscasse forma de financiamento coordenado e que resolvesse e superasse também questões regulatórias importantes. Para vocês terem uma ideia, um soro para sair do Brasil e ir para outro país para ser testado, passa por tanta burocracia e tantas fases de aprovação que, muitas vezes, o pesquisador desiste desse esforço e não vale a pena o esforço. Então, que se houvesse, não é que se cortasse esses mecanismos, mas que se apressasse esse mecanismo. E foi proposto um conjunto de ações exatamente nessa direção de conceber um sistema. Isso, de alguma forma, os esforços hoje nacionais têm sido, e algumas FAPs, algumas, o CNPq, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério da Saúde, têm dado respostas, algumas vezes não totalmente coordenadas, mas que têm contribuído para preencher alguns gaps de uma agenda científica coordenada. Mas não há dúvida de que uma série de questões científicas permanece não respondida. E não há dúvida nenhuma que se essa coordenação e alguns problemas fossem equacionados, a capacidade de resposta seria muito maior. E, principalmente, a questão que fica é a capacidade da ciência de oferecer respostas. E isso é muito claro na questão da Zika. Há uma expectativa grande de que a ciência ofereça respostas a todo o conjunto complexo de problemas. Mães infectadas, crianças com lesões diversas, cerebrais, entender os mecanismos dessa lesão, pensar em desenvolvimento de terapêuticas, pensar em desenvolvimento de vacina, quer dizer, um conjunto coordenado de ações que pudessem rapidamente e mais rapidamente, não tão rapidamente, mas mais rapidamente responder essas questões. Então, em resumo, o que eu quis, a minha mensagem é de que a ciência da saúde é um campo imenso em desenvolvimento, em crescimento, mas tem alguns desafios e algumas questões internas ao seu próprio modus operandi de ciência e algumas questões externas que influenciam na sua ação, que evidentemente precisam ser profundamente discutidas no sentido de que ela venha a trazer para a sociedade aquilo que a sociedade espera, que são respostas para um conjunto de problemas que estão acontecendo, aconteceram no passado, estão acontecendo, e problemas que se apontam para o futuro. Porque o exemplo da Zika é apenas um exemplo. Possivelmente outros vírus emergentes aparecerão muito em breve e vão causar danos ou efeitos muito parecidos e, quem sabe, talvez maiores. Obrigado.